O presidente do Legislativo, Luiz Carlos Forte, participou da inauguração da Delegacia de Polícia Especializada de Homicídios e Desaparecidos. Estiveram presentes as autoridades do município que acompanharam o governador do estado, José Ivo Sartori. O delegado de polícia, Sandro Mendes, falou um pouco mais sobre as instalações do departamento. A delegacia foca especificamente naquilo que é mais sagrado para a sociedade, a proteção da vida dos nossos cidadãos. Então o que acontece? Esse trabalho que vem sendo realizado, e ele vem sendo realizado com excelência, porque quando nós especializamos um órgão, nós conseguimos que os policiais tenham mais expertise, tenham mais conhecimento, vão adquirindo um know-how e vão produzindo um trabalho melhor, vão produzindo resultados melhores. Então a tendência é que cada vez mais a delegacia consiga produzir melhores inquéritos, vamos permitir uma rapidez maior na elucidação e uma melhor colheita da prova. Isso vai se traduzir no que? Em maiores responsabilizações pelo poder judiciário. E essas pessoas que são nocivas, que são perigosas, que tiram a vida das pessoas, vão acabar onde? No sistema prisional. Mas o mais importante de tudo isso é o seguinte, com a criação dessa delegacia, nós tiramos dos distritos policiais os homicídios e os distritos hoje vão trabalhar no roubo, nos crimes contra o patrimônio. E o roubo é o que incomoda bastante também, que assusta a população, cria intranquilidade pública. E com essa delegacia focada nos homicídios, os distritos vão focar mais no roubo e as respostas vão ser em dois segmentos, então, nos crimes contra a vida e nos crimes patrimoniais. O secretário estadual de segurança pública, Vantuir Jacini, que integrou a comitiva do governador, ressaltou a importância em criar mecanismos dentro do município que possibilitem a diminuição das taxas de criminalidade. Essa delegacia que nós inauguramos hoje, a delegacia de homicídio, e que já vem trabalhando, ela já está instalada há uns três meses, já vem demonstrando a que vem, pois ela tem esclarecido os homicídios e assim prestando um serviço de qualidade, não só a Santa Maria, como a região central do Estado. Portanto, a excelência do serviço da Polícia Civil aqui em Santa Maria se traduz pela delegacia de homicídio, mas também por toda a estrutura da Polícia Civil aqui, da Brigada, da Perícia e da SUSEP que recebe os presos.